Em junho, para fazer essa contratação, foi estabelecido um processo. Apesar da Lei nº 11.908 permitir que fosse feita a contratação direta, a Caixa Par decidiu consultar cinco empresas especializadas pertencentes ao ranking da Ambide, para que pudéssemos fazer essa contratação. Fizemos a consulta e, das cinco empresas especializadas, foi selecionado o Banco Fator, pelo menor preço, com experiência bastante significativa no mercado. O Banco Fator atuou nos processos dos bancos Banespa, Banestado e Nossa Caixa e, em função do menor preço, melhor proposta, o Banco Fator foi contratado. Por sua vez, o Banco Fator, ele contrata assessorias para a diligência legal, o escritório Bocater Camargo Costa e Silva Advogados e, para a diligência contábil, a KPMG Auditores Independentes. Em novembro de 2009, considerando as melhores práticas de mercado, apesar de não ser uma necessidade, a Caixa contrata a BDO Consultores para emissão de uma segunda opinião. Ou seja, além do cuidado e do zelo no processo de contratação do Banco Fator, selecionando o banco dentre cinco outras instituições que apresentaram proposta, a Caixa ainda contrata em novembro a BDO Consultores para emissão exatamente de uma segunda opinião. Pode passar. Então, em novembro, além das avaliações realizadas pelo Banco Fator, isso aqui é um dado importante, senadores, porque, além da contratação externa que a Caixa fez, houve internamente também, por parte das nossas equipes, avaliações próprias. Ou seja, a Caixa apenas não se cercou do cuidado de ter uma assessoria externa, mas também internamente nossas equipes técnicas realizaram avaliações próprias. Então, chegou-se, em novembro de 2009, ao valor de avaliação de R$ 2,111 bilhões. Aqui, importante dizer, já considerada a dedução de R$ 230...